Do Castelão, Fortaleza e Fluminense, Carlos Alberto pedala, cruza e Rogério corta com a mão, pênalti. Romário cobra e faz, Fluminense 1 a 0. E Rogério corta com a mão, pênalti. Romário cobra e faz, Fluminense 1 a 0. No início do segundo tempo, confusão na área do Flu, Finazzi, toca de cabeça, a sobra é de Marcos Paulo, Fortaleza 1, Fluminense 1. E o Fortaleza vira, jogada de Vinícius, cabeçada é de Marcos Paulo de novo. Agora o Fortaleza amplia no bonito lance, Alisson cruza, Finazzi completa, final Fortaleza 3, Fluminense 1.